Atenção, passageiro Diogo de Barra. Atenção, passageiro Diogo de Barra. Atenção, passageiro Diogo de Barra, passageiro Diogo de Barra, passageiro Diogo de Barra. Atenção, passageiro Diogo de Barra, passageiro Diogo de Barra. Agora, vá falar com sua mãe, que ela quer muito falar com você. Para com isso! E aí Diogo? Companheiro, nós aqui somos membros de uma elite econômica e intelectual. Por isso nós temos a obrigação civil de entender e reverter o imperialismo cultural comandado por Tio Sam sobre o nosso país. Temos que parar mesmo que a força, esse consumo desvarado... Oi Diogo, tudo bom? Meu Deus, como você cresceu! Amor, a mamãe está precisando conversar com você, tá? Vem cá. Gente, dá licença um instantinho. Você lembra, meu filho, que a mamãe te falou que estava muito preocupada com uma decisão que eu tinha que tomar? Você lembra? Pois é, a mamãe tomou a decisão. Eu só não sei como descontar. É que hoje de manhã... Eu e o Lúcio... Nós nos casamos. Oi! Oi! E aí, rapaz, tudo bem? Você se lembra do Lúcio, não lembra? Lembro. Eu tenho certeza que a gente vai se dar muito bem. Chegou a hora, querida. Tá pronta? Vamos, nós temos notícias importantes pra dar. Vem Diogo. Muito bem, meninas. Vamos comer? Eu gostaria de propor um brinde. Um brinde. Ao meu mais novo amor. Rosângela, querida. Eu te amo muito. E eu vou fazer de tudo pra te fazer feliz. Saúde. Eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade pra descontar uma novidade. Eu acabo de ganhar uma bolsa universitária. Muito importante pra minha carreira. De maneira que eu, Rosângela e Diogo, nós estaremos de mudança brevemente pros Estados Unidos. Ele até engasgou. O quê? Mas até quando vocês vão ficar lá? Por muito tempo. Quer dizer, se tudo der certo, talvez pra sempre. Eu e o Lúcio, nós vamos na frente. E depois, depois de seis meses, a gente volta pra buscar o Diogo. Seis meses? Pô, Diogão. Eles acabaram de se casar, cara. Eles vão precisar de uma noite de mel sem ninguém pra atazanar eles. Seis meses? Pô, eles precisam de uma rana imun, cara. Uma rana imun, pô. Diogo. É pro seu próprio bem. A gente vai na frente. Apronta tudo direitinho pra sua chegada. E seis meses, meu filho? Passam num piscar de olhos. Você entende, não entende, meu amor? Se cuida, tá, filho? Não dá trabalho pros seus avós. Juízo, hein, rapaz? Logo, logo, e a gente está junto. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem. O plano é sempre indicado por letras minúsculas gregas. Alfa, beta e gama. O ponto é sempre indicado por uma letra maiúscula. A reta é sempre indicada por letras minúsculas. ok? 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 Ok. Ok. Então, pra você ficar bom, tá bem? Isso, dorme com Deus. Vamos casar, vamos casar, vamos casar. E aí, moleque, tá precisando de mais um, pega tuas figurinhas e vem logo. Não, não, eu não quero jogar não. Ih, ó o cara, tá se achando bom demais pra jogar com a gente, hein? Ficou muito mentido depois que o senhor vai viajar pros Estados Unidos, hein, rapá? Juca, vem pra cá, pô. Deite esse bobão aí, esse pentele aí de lado. Jogou um cara aqui, pô. Estamos casando dez por vez, hein? Beleza. Beleza. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Ô rapá, como é que te deixaram vir para a escola sem uniforme? É que hoje vem o primeiro dia e ainda nem cumpriu o uniforme. Aí, vamo deixando o patro furado, vamo conversar logo o jogo. Vamo trazer um uniforme. Vamo trazer um uniforme. Vamo lá, vamo trazer um uniforme logo. Zerinho. Vamo. Bora, vamo lá. Pô, vamo embora. Vai, cara. Vamo embora, cara. Vamo embora. Vamo embora. Que cagada. Que que é isso? Acho que esse já tá de bom tamanho pra hoje, né? Que de bom tamanho? Tchau pra você. Que mané, tchau pra você. Volta aí, rapá. Ei, ei, ei. Só joga uma rodada e sai? Aquele cara é safado. O rapazinho, você não joga bafo não, né? Joga. Mas lá atrás você não tava jogando. Você não gosta de bafo não? Gostar até gosto mais com aqueles caras lá. Ah, quer dizer que você não gosta daqueles frutinhas não, né? Mas da técnica você gostou, não gostou? Ah, gostou, né? Será que você gostou da técnica? Tenho uma oferta pra te fazer. Não fica abismado, não. Saca só. Amanhã, quando a gente tiver chegando na escola, a gente pega o manézinho aí pra jogar bala. Aí casa as figurinhas e parte pro zero e um. Aí que tá o lance. É o plano perfeito. Aí que tá jogado. Você coloca sempre um, eu coloco sempre zero. Aí se o manézinho colocar zero, você ganha. Se o manézinho colocar um, eu ganho. Aí na hora do tapão, é ping-pong na manopla, rapela todo mundo e no final do dia, aquele bando de figurinha na mão, meio a meio pra cada um. E aí, o que você acha? Quantos, quantos, quantos? Cinco, cinco. Vamos casar cinco aí. Cinco. Lá. Cinco aí. Aí galera, posso jogar aí? Ô, só joga se for trigo. Quando é muita gente, o negócio vira bacalação. Vai, vai, vai. É, eu também acho três no máximo. É, é. Peraí, por quê? Deixa ali, é muita gente. Vai, vai, vai. Não se preocupa não. Vamos lá. Zerinho ou um, hein? Vamos lá, hein. Tá? Vai. Zerinho ou um? Vai, garoto. Vamos casar as figuras aí? Vamos lá. Vamos lá. Cinco filhinhas. Vamos casar? Vamos casar. Vamos de gargola, vamos de gargola. 56, 57, 58, 59. Eu não te falei que tudo iria dar certo, Diogão? A gente mandou bem. A Luna tá aqui pra isso, né? E aí, tá pronto pra fazer uma graninha? Molecadinho, chega aí. Eu quero falar com vocês aqui. Ô, Duboné, vem aqui, rapá. Ô, Lourinho, vem aqui. Vem aqui, molecada. Não vou te engolir, não. Vem aqui, rapá. Vem aqui, baixinho. Chega aí. Olha só. Dez cruzeiros cada um. É roubada, né? É roubada o quê? Tá maluco? Aí, cara. Leva aí, pô. Deixa cruzeiros só. Dá três pra ele aí. Toma. Não queria não? Não queria não? Vou pra ele. Vai, dinheiro aí. Isso. Vai, manda o papai. Eu tô no Santo Antônio desde o CEA. Tá rindo de quê, cara? É que só em dois anos eu passei por quatro escolas. Quatro escolas em dois anos? Bom, na verdade, cinco. Mas no São José eu só passei dois dias. Por isso eu não conto. Você foi exposto de lá também? É que eu e o diretor lá, um tal de Marcondes, tivemos um pequeno desentendimento. Como assim? Saca só. Querido filho, eu adorei sua última carta. O lugar aqui é muito lindo. Estamos agora em pleno inverno e tudo tá coberto de neve. Atrás do nosso apartamento há uma ribanceira bem alta, que tá branquinha, branquinha. Domingo passado, eu vi meninos da sua idade deslizando o ribanceiro abaixo de Trianó, na maior alegria. Logo que você chegar e a neve cair de novo, eu prometo que eu te levo lá. Continue escrevendo. Fico muito feliz de receber notícias suas. Mande fotos nas tuas próximas cartas, tá bom? Muitos beijos, mamãe. Muitos ainda não esperamos terminar. Pode poder ser alguém sozinho cair. Vocês estão tudo bemol salvation. O divido, eu vi, o difícil, eu recomendo Luther. Noف, eu vi, que eu sou mesmo. Tá bom, éieder pra uma coisa! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E agora, irmão, tá legal? Agora sim, grande barbeiro. E você, como você quer? Eu? 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 Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Quem é o responsável por isso? Eu? Eu não tô achando a menor graça. Eu? 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 Valeu! Bora, bora, bora! Tira, tira, tira! Pedrinho! Levanta aí! Levanta aí, Malu! Levanta aí, ô princesa! Caiu de madura! Levanta logo! Levanta aí, molezinho! Levanta logo! Levanta aí, molezinho! Levanta aí, molezinho! Levanta aí! Levanta aí, molezinho! Segundo, pode fazer numa bubice, hein, cara! E aí, princesa? Também caiu de maduro? Ah, eu falei! E aí, molezinho! Foda! 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 A figura formada por duas semi-retas da mesma origem chama-se ângulo. Nós temos três tipos de ângulo. O ângulo reto, o agudo e o obtuso. O ângulo reto é aquele que tem, por medida, 90 graus. O ângulo agudo é aquele cuja medida é inferior a 90 graus. E o ângulo obtuso é aquele cuja medida é maior que 90 graus. Juca, Juca, quantos dedos você está enxergando aqui? O cara ficou enchendo meu saco. Não deu para aguentar, tive que soltar uma. Soltei uma de direita. Ficou muito fofo. Oi, Diogo. Melissa? Oi. Você está bem? Fiquei sabendo que você é que começou a briga. A briga? Ah, a briga. Não, eu estou legal. Você tem certeza? O seu queixo parece estar meio roxo. Não, não. O meu queixo? Está ótimo. Eu nunca tive o melhor. Você devia ver o olho do Juca. Que bom, que bom que você está bem. Eu tenho que ir agora, a gente se vê. Tá. Tchau. Tchau. Rapaz, pelo amor de Deus. Me dá um pouco do seu mel aí. Meu Deus do céu. Não está podendo, hein? Aposto que você não vai conseguir. Ah, é claro que eu consigo. Tijolada, mané. Pô, você tem que usar pedrinhas menores. Quatro vezes, cara! Isso deve ser um recorde! Ai, Dioguinho, grande recordista de arremesso de pedras, né? Ouvi dizer que te arrebentaram, cara. Por isso vim ver como é que você tá. É, eu sou um recordista mundial de arremesso de pedra e eu não sei nem conversar com uma menina, né? Pô, cara, ela me deixa nervoso. Tá amarradão nela. Eu não diria amarradão. O que eu quero saber é se você vai ficar aí pastando ou vai se movimentar. Mas fazer o que, cara? Você tem que chegar nela. Pô, é fácil falar. Chega nela. Pô. Eu vou, cara, eu vou. Ah, é? E você vai antes ou depois da sua ida para a América? Pô, Lula, nem tudo é tão fácil como você pensa. Ah, cagão. Ah, neste não, cara. Eu tô falando sério. Menina bonita como a Melissa tem paciência curta, cara. Ou você chega lá igual acaba quebrando a cara. E o que é pior, tá sempre cheio de urubu em cima daquela caniça, tá? Você não pode perder tempo não, bobão. É, você tá certo. De confiar que dessas coisas o Lula aqui entende, tá? Você tem que chegar na festa do Dudu. Mas a festa dele é nessa sexta. Exatamente. Cagão! 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 Oi, Diogão! Chegando, beleza? Tudo bom? Vou ouvir a Melissa lá dentro. Obrigada. Você tá pronto? Tô. Duas? Duas. Então vamos lá. Ai, cara, tem que ir ao banheiro. Ah, cara, que isso? Para de desculpa, para de desculpa. Não, cara, eu tô apertadão, cara. Não vai dar pra aguentar, não. Ah, então vamos lá, vamos lá. E aí, já terminou? Peraí, cara, só mais um pouquinho. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, porra. Vambora. Assim tu nunca vai arranjar uma garota como a Melissa, viu? Brincadeira. Vai queimar a mão. E se ela não... Na o quê? Não gostar do jeito que eu beijo. Ai, meu Deus, é claro que ela vai. Escuta só, você não pode perder tempo não, cara. Você tem que chegar logo. Você não pensa não. Chega nela e beija logo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Melissa está aí, rapaz. Vai, porra. E aí, a Melissa está aí. E aí, a Melissa está aí. E aí, a Melissa está aí. Música Música Melissa, Diogo, eu preciso falar com você. Música E aí, você já está se sentindo melhor? É, eu... eu estou bem melhor. É, o seu queixo parece que desincheu um pouco. Música Mas, o que você queria falar comigo? Pode falar, Diogo. Que... Que... Pode falar, Diogo. É... Antes de eu ir embora, eu gostaria de uma lembrança sua. Música Uma lembrança? É... Que tipo de lembrança? Música 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 Hein, Diogo? Que tipo de lembrança? Música 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 E aí, o que aconteceu? Foi só isso, ué. Como assim só isso? Só isso. Não rolou nenhum esfrega-esfrega, não? Rolou, mas... Isso não importa. Como assim não importa? Como assim não importa? Eu não cheguei na menina? Chegou. Não era isso que você queria que eu fizesse? Era. Então... Então cara, quando é que você volta? Daqui a um ano. Um ano. Um ano? Talvez mais. Não entendo como é que você encara tudo isso com maior naturalidade. Você não tem medo, não? Não. Mas se as coisas já não forem como você espera? Mas se eu não for... Como é que eu vou saber? Eu... Um ano. O ano que eu faço mais praia ter uma área aqui. Attritivo por há Foi rar! E aí... Acesse ela para tudo e essentially denaç�. Música 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 Música